Sou da terra da sepada, além de terra, terra amada, o piso da bloca Eu não sou o rio adiante, pois a mim ninguém me engana a ser agredosa Uma paquinha na algeveira, lá vamos, vasco a ribeira, uma tarde passada A ira durante o dia, vem-se uma pescadinha e mais um baita aldeirada Estou com o meu amor e a meu rio, com o bicho, sou da flore e cegurada De toda terra da sepada, também por caio, terra amada, a minha tarda E o piso da loja, o piso da loja, o piso da loja, o piso da loja, o piso da loja E o chino baixo da inteira, volta a reba, meu desejo, tem marculho de chaparro Música Música Toda caiada de branco, uma chaminé ao campo, é assim a minha casa Um bom triste animal, hoje vai até noitada e uma choro que se amabaraça Música Umas migas, um gaspaz, pós, sempre dou um tacho e uma erra com feijão Uma lasca de presunho, já falas no azul, passa aí o garrafão, fora e malta Música 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 Música